Pessoal, olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora não importa, a hora que vocês possam estar vendo esse vídeo. Meu nome é Denilson, o canal é DRM, o canal dos livros apócrata, muito prazer, muito obrigado, desculpa pela minha posição. A gente está tentando adaptar aqui, a coisa é meio arcaica, mas a gente vai entregar informações para você. Primeiro o seguinte, o meu bom dia para todo mundo, tá pessoal? Bom dia para todos vocês novos, inscritos no canal. Então, se você está aqui é porque você é um amante daquilo que, do conhecimento, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livre. Então você vai entender muita coisa nesse canal, o canal DRM, a gente vai entregar muitas coisas para você. Então nós temos, aguarde aí, nós temos no final, nós temos algo importante para falar para você. Você está vendo essa imagem aqui, não está vendo? Olha, isso aqui é uma serpente emprumada, a Quarticzal. O Quarticzal era o deus dos Astecas. Está vendo essa serpente emprumada aqui? Junção da serpente com o pássaro. Isso aqui é utilizado muito aí nas magias, tá pessoal? Essa serpente aqui emprumada, você sabe quem é essa serpente emprumada aqui? Essa serpente emprumada é Terron. O Terron, gente, deixa eu explicar para você. Ele é um deus, então ele precisa ser adorado. Ele assume todas as formas de ídolos para que você possa o adorar. São dois deuses, Terron e Arron. Terron, ele vestiu a capa de Deus, Deus Pai de Jesus. Ele vestiu essa capa para que as pessoas possam acusar e arro de tudo aquilo que é ruim que está acontecendo na vida dela. Por exemplo, câncer, AIDS, lepra, pessoas lá sendo aleijadas, raiva do homem, bomba atômica. Tudo isso aí, quem é que está provocando tudo isso? É um deus que está provocando isso. Por incrível que possa parecer, é um deus que está provocando tudo isso. Foi um deus que derrubou Lúcifer. Eu tenho que ser bem claro para todos vocês, para vocês entenderem. E aí você tem que olhar para a história. Não adianta você só olhar aqui, gente. Se fosse só aqui, tudo bem. Isso aqui só te dá uma parcial. Isso aqui foi dividido em três partes. Tem a parte acadêmica, a parte teológica, a parte de teologia, e a parte do povão. E a parte acadêmica ficou com os cientistas, que esconderam muitas coisas da gente. Isso tudo está dentro da arqueologia. Mas eu não vou entrar nesse assunto, não, gente. Porque isso aí é um emaranhado de muitas coisas, que vai envolver bruxaria, feitiçaria, magia e ambição. Ambição. Nós temos nas informações o seguinte. A casa perdida de Israel, nós fizemos um vídeo agora, falando que Terron odeia o povo preto, que é o povo que livraria para o mundo a promessa do Salvador, o Messias e a Rússia. Você vê que a pessoa que acredita em Jesus só pensa que só tem aquilo ali na Bíblia, né? Só pensa que tem aquela história ali. Assim, eles ocultaram essas informações para que ninguém encontrasse. O Deus ocultou essa informação, gente. Mas Iarro está revelando nos últimos tempos todas essas informações. A serpente plumada. Para falar da serpente fumada, eu vou ter que falar da história dos hebreus. Que vai acabar na gente, tá? Vai acabar aqui no Brasil. Vou te explicar por quê. Olha só, como é que você vai entender fácil, fácil, fácil. Existiam as doze tribos de Israel, os doze filhos de Jacó, certo? Eles passaram pelo Mar Vermelho, caminharam pelo Mar Vermelho, e dentro do deserto, ou antes deles saírem do Egito, Iarroxua, vou botar Deus, Deus Pai, prometeu uma terra que manava leite e mel, que é essa aqui que nós estamos precisando agora. Começa a se situar nessa terra. Então ele prometeu uma terra que manava leite e mel para esse povo. Esse povo, de dentro desse povo, iria sair o Salvador da humanidade. Então eles tinham a promessa da terra e a promessa do Salvador da humanidade, que era o Iarroxua, o qual vocês conhecem como Jesus. E a Igreja Católica tratou de mudar o nome dele, porque a Igreja Católica e o Império Grego não aceitavam esse homem chamado Iarroxua mudar o poder deles. Então eles criaram um nome para poder dominar as pessoas, porque a história de Iarroxua é fantástica. tudo o que ele disse, tudo o que ele falou, todas as palavras que Iarroxua proferiu, elas se refletem ainda hoje. O menor versículo que se fala de Iarroxua reflete até hoje. E eles viu, Constantino viu, nesse Iarroxua, uma forma de levantar o governo decadente dos romanos, que estavam caindo. Então depois da morte de Iarroxua, sucedeu uma série de maldições sobre a terra. Mas Iarroxua sabia dessa história. Vou contar pra você, pra você entender. Aí vai pegar um pouco de história, vai demandar um pouquinho de tempo, e a entrega, nós temos um tópico muito importante lá no final pra falar pra vocês. Bom, gente, nós sabemos que no reinado de Jeroboão e Roboão, filhos de Salomão, o último rei em Israel foi o rei Davi. Sentou-se o trono. O filho dele, Salomão, assumiu e fez esse grande problema aí, que é fazer casa, né? De Salomão surgiu. O Salomão é o maior, é adorado na maçonaria o Salomão. Por causa do amor ao dinheiro, né? Ao ouro. E ele veio aqui na terra de Iopi pegar esse ouro, tudo estava aqui. Mas vamos voltar ao tempo do Salomão? O Salomão tinha dois filhos, Jeroboão e Roboão. O reino se dividiu. As doze tribos, elas não podiam se separar. E elas se separaram. Existiam duas tribos maiores que ficaram naquele país chamado Israel, que era a tribo de Arrudá e a tribo de Beiamim. Beiamim. E parte, uma parte muito pequena da tribo de Levi. Que era um sacerdote que eles tinham que manter a tribo de Levi, para poder enganar as pessoas através do sacrifício, do dízimo, dessas coisas todas aí. Dos rituais que os levitas faziam. Porque todo sacerdote tinha que ser levita. Mas nem todo levita era sacerdote. Por isso que pastor não é para estar dentro de templo falando de sacerdócio. Pastor, não tem nada a ver. São os levitas que deveriam ser os sacerdotes. Vai ser um outro pano para uma outra história, senão vai confundir a mente de vocês toda. Isso aqui é a continuação do vídeo Terron. Terron odeia os hebreus e a humanidade. Agora você vai se encaixar na humanidade por causa desse Deus aqui. que ele também se disfarça em serpente e plumada. E por que ele se transformou em serpente e plumada? Vamos lá. Essas duas tribos chamadas, esses dois reis chamados Jerobo e Roboão dividiu a casa de Israel. Dez tribos vieram para cá, para a América. E duas tribos ficaram naquele país chamado Yerashurum dentro da África. O próximo à África. No livro de Êxodo, está lá bem claro, Êxodo 20, não terás outros deuses. Foi o principal tópico para o povo. Vocês não devem se esquecer de mim, Arro, e não ter outro deus diante de mim. Adivinha o que esse povo fez? Esses nossos remanescentes, essas dez tribos, quando elas vieram para cá, para a América, gente, está falando um pouco tempo atrás, muito tempo atrás. Eles deixaram de praticar aquilo que Moisés ensinou para eles. Já no deserto, eles já fizeram isso. Quando Moisés subiu para receber a tábua dos dez mandamentos, quando Moisés desceu, eles pegaram um touro, estavam adorando um touro de ouro. O povo tem necessidade disso. O povo tem necessidade de horóscopo, o povo tem necessidade de cartomantes, o povo tem necessidade de adivinhação, o povo quer saber o que vai acontecer amanhã, mas eles esquecem de olhar a profecia. Vamos continuar. Essas dez tribos se esqueceram, gente. Essas dez tribos se espalharam pela América, as dez tribos se espalharam pela América, a gente, que nós vivemos aqui. E se tornou as três maiores tribos indígenas que você conhece. Qual a tribo que você conhece? A tribo dos maias, a tribo dos aztecas e a tribo dos incas. Aonde ficou a tribo? Os maias, gente, eram um governo. A terra dos incas também era um governo. E a terra dos aztecas era um governo. E dentro desse governo tinha várias etnias, várias tribos, que nem temos aqui no Brasil. Nós temos o Tupi-Guarani, nós temos o Tamoio, nós temos o Tupi-Nambá, nós temos várias tribos indígenas. Tem tribos indígenas dentro da floresta Amazônia que vocês nem conhecem. Nós somos filhos da terra. Agora você vai entender muita coisa que está ocultada para você. Está sendo fácil, você entendeu? Está difícil. Essa serpente aqui era o Deus. Essa serpente era o Deus dos aztecas. Vamos falar para você pausadamente para você entender aonde está cada um, cada uma tribo hoje, 2021. Em 2021, cada tribo da casa de Israel. Vamos falar para você? A tribo dos maias, Zebulon, está na América Central. Benjamin, está na Jamaica. Manassés, em Porto Rio, Levi, em Haiti, Simeão, República Dominicana, José, América Central. A tribo dos aztecas, Gade, nos Estados Unidos, Isaacar, no México, Rubens, está na Flórida. Ok? A tribo dos incas, a maior tribo, Azé, em toda a América Latina. Pegou aí? Essa tribo azteca, ela, o Montezuma, ele era o rei dos aztecas. E os aztecas, eles estavam com uma promessa desse Deus aqui, desse Deus, de fornecer para eles a tecnologia, a ciência, para eles comandar o mundo. eles tinham a usura no poder de dominar sobre os irmãos. Ó, tem muita coisa para falar para você. Gente, tem muita coisa. A tribo dos aztecas, que era a tribo de Gade, Isaacar, que está no México, essas duas tribos aí, elas conheciam esse Deus aqui, a serpente plumada. Coloca no seu Google aí que você vai saber quem era a serpente plumada. Então, eles passaram e esqueceram de Iaro, o pai deles que levou e a rússia a tirar todo mundo lá do Egito e começaram a adorar outros deuses. outros deuses. E aí, esse Deus aqui, gente, que não dá para me contar num vídeo só, esse Deus aqui, ele enganou os aztecas, roubando-lhe toda a tecnologia e ouro e matando eles. Mataram por causa desse Deus aqui. Um camarada chamado Hernani Cortez, numa expedição da Espanha, um braço de Roma, dizimou toda a nossa América, gente. Matou muitos, muitos indígenas aqui, muitos, muitos filhos da terra. E Iaro, ele está muito triste com esse pessoal. Foi muito, a nossa terra é banhada de sangue. Deixa eu ver quantos minutos aqui, 12 minutos. serpente emplumada será o título desse vídeo. Então, você pesquise, não precisa acreditar no que eu estou te falando, pesquise sobre a serpente emplumada. Essas 10 tribos que se perderam, começaram a adorar esses deuses aqui. Eu vou colocar em outros vídeos, deixa eu ver aqui, eu vou colocar em outros vídeos, os deuses dos maias, os maias adoravam o Itxel, o Toril, que era o deus do fogo e o Shaq, que era o deus da chuva. Olha só o que eles faziam. E quem é que estava nos maias? Os maias eram a tribo de Zebulon, a tribo de Benjamin, a tribo de Levi, Simeão e José. Eram o grupo de maior tribo que estão entre América Central, Jamaica, Porto Rico, Haiti, República Dominicana e República Central. Esse pessoal aí começaram a adorar um outro deus que não é esse aqui não. Esse aqui era a adoração dos aztecas que era a tribo de Gade, a tribo de Zacá e a tribo de Rubens adoravam esse deus aqui. Já a tribo dos incas, os incas eles estavam adorando o Machu Picchu que era o deus da chuva, o deus da água. Então cada uma das tribos ou cada um dos filhos de Israel começou a adorar uma divinidade que era o próprio Terron se disfarçando em divindades diferentes. Está compreendendo agora qual a gravidade do assunto? Sabe o que aconteceu? Lá no livro de Deuteronômio diz que se eles esquecessem do Criador eles seriam escravos, eles comeriam a maldição dessa terra não por Iarro, não. É que Iarro só não ia mais proteger porque o povo esqueceu dele iria deixar ele à mercê do outro deus da deusa abissal da deusa da deusa ó pessoal coloca aí coloca aí no seu Google Pachamama você já ouviu aquele negócio de Pátria Amada Brasil? Você já ouviu esse título? Coloca e escreve aí Pachamama você vai saber quem é a Pachamama a mãe natureza gente a mãe terra a mãe é ligada a deusa abissal gente é muito sério o que eu estou te falando e eles estão pegando a ecologia o amor tu viu que eles estão se preocupando em proteger a natureza a natureza essa deusa chamada Terron ela é oposição ao Criador Iarro gente e é muito forte isso pode colocar aí Pachamama você vai ver quem é a Pachamama e eu vou fazer um vídeo num dos templos da Pachamama aqui no Rio de Janeiro em Copacabana gente tem muita coisa para entregar para vocês muita coisa gente é muita coisa eu não falei para você que no final desse vídeo eu ia ter muita coisa para falar para você então você que é evangélico você que é espírito católico por isso que você quando olha assim ah mas e essas igrejas que estão aí as igrejas esses templos foram justamente colocados para vocês não conhecerem a verdade acharem que isso tudo que eu estou falando para você é mitologia é conto de fada mas não isso está na história gente mas isso foi vendido através disso aqui sabe o que é catequização? colocar na mente da pessoa isso aqui isso aqui é um livro de história também só que essa história que eu estou contando para você você não conhecia e esse Deus aqui tem uma história fantástica e terrível porque quando ele começou a matar nossos irmãozinhos indígenas aqui da terra claro eles pecaram porque eles esqueceram do criador e hoje 2021 Terron a deusa abissal continua caminhando na quarta parte da terra e ela está enganando através das políticas que nós vemos aí vários políticos nós vemos muitas pessoas sofrendo hoje porque não conhecem o meu povo sofre por falta de conhecimento eu vou encerrar esse vídeo por aqui nós temos 16 minutos então pesquisem serpente plumada pachamama e vocês vão entender um pouco porque esse vídeo não dá para falar gente é muita coisa são muitas são muitas coisas são muitos detalhes para eu poder falar então eu prefiro falar de uma forma bem simples para você e a rússia te ama e a rússia não tem nada a ver com o que foi foi fantasia foi folclore pegaram esse livro da capa preta aqui Denilson é mentira a história que está aqui dentro não as histórias são verdadeiras os personagens que foram trocados e muita coisa foi ocultada daqui de dentro já falei para você que Bíblia se fosse realmente manuscrito deveria ter pelo menos 20 metros de altura gente a nossa vida não se conta em uma hora a nossa vida em uma hora não dá para escrever um livro a nossa vida em uma hora não dá para escrever um livro imagine toda a história da Bíblia compilada nesses pequenos livros nesse pequeno compacto não tem como gente me perdoem todos vocês serpente emplumada o Deus dos astecas e os astecas eles já descobriam todo esse avanço tecnológico que está aí todos eles todos eles tem um lugar chamado Vale do Silício nos Estados Unidos e isso vai bater com muita gente isso vai acabar com o mito de muita gente com o mito de Thomas Edison com o mito de Einstein o Einstein por que será que eles foram para os Estados Unidos e que eles morreram lá nos Estados Unidos vocês sabem por que não sabem não o que a NASA foi criada lá gente sem enganação aqui essa serpente emplumada que é na verdade Terron a deusa abissal a deusa que gana todos eu estou aqui viu o Denilson e o canal DRM e alguns canais que falam os únicos pioneiros que estão desvendando mostrando quem é Terron para o mundo é muito mais do que aquilo que você pensa é absolutamente muito mais do que tudo aquilo que o ser humano imagina Terron é um Deus um Deus que subjuga o Criador do céu da terra e do mar eu tenho o seu trono acima da terra a terra gente a terra perdeu veja bem olha só deixa eu terminar aqui essa explicação pra vocês entenderem no meu ponto de vista tá vocês podem pesquisar vocês tem livros vocês tem bíblia tem bíblia dalit tem livros pesquisem por favor não acredite no que eu estou te falando não tem muita gente que só sai e fala você é um bando de louco mas você não pesquisa então se você não pesquisa você não vai conhecer nunca ainda dá pra gente pesquisar porque vai chegar um tempo que você não vai mais poder pesquisar gente o terron ele simplesmente ele quer se assentar no lugar do criador e arro eu vou falar uma coisa simples pra você e arro tá dentro da gente ele descansa dentro da nossa mente dentro de nós porque nós somos a criação dele ele nos fez pra guardar ele pra ele ser lembrado dentro da gente e esse Deus que emanou do criador esse Deus ele quer voltar para o criador desculpa falar assim pra você dar uma forma bem clara ele quer voltar mas ele só expressa a parte ruim do criador ele só expressa a parte de destruição a parte do mal e o criador não quer isso o criador quer coisas boas quer coisas maravilhosas por isso que ele criou as coisas maravilhosas e a terra foi criada a terra estava dentro do abismo gente a terra estava dentro do abismo ele tirou a terra do abismo e a água é uma obra dele colocou o espaço tirou a água o mar celestial colocou lá em cima colocou o abismo lá pra baixo da terra botou uma tampa que a terra é uma tampa do abismo e embaixo da terra tem um paraíso que está ocultado existe passagem que vai te levar pro paraíso embaixo do paraíso tem um inferno e embaixo do inferno tem as águas abissais o inferno que é um ser não é um lugar o centro da terra é o Sheol é o local onde as almas estão as almas descem porque nem toda alma vai pro inferno como nem toda alma vai pro seio de Abraão isso é um assunto pra outros vídeos pra gente poder explicar isso pra você e esse Terron aqui ele reivindica esse planeta que é dele por isso que se chama terra de Terron a terra nunca foi por isso que a Rússia falava esse mundo não me pertence porém o criador abriu um espaço é como se eu falasse assim pô peraí isso aqui tem dono eu vou colocar um espaço pra colocar minha criação e ele colocou a criação só que a criação dele que devia estar olhando pra ele passou das coisas pra ele ou seja o pessoal está amecendo o planeta terra está amando o planeta terra está adorando outros deuses e quando você adorar outros deuses você estará na mão de Terron que é uma deusa e que é um deus e que está tentando destruir a humanidade loucura da minha parte pesquise tá bom um forte abraço 22 minutos vamos falar mais hein nós vamos falar mais pra você tá é só um pouquinho só só um pouquinho daquilo que a gente está estudando nós estamos estudando e você pode me ajudar nas minhas pesquisas um forte abraço um bom dia pra todos vocês continuem se inscreverem dando like tchau pessoal tchau